Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de PES 2017 rumo ao estrelato e vamos lá pra nossa partida contra o Figueirense, né? Pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é isso? Isso, Campeonato Brasileiro, Jornada 10, ou também conhecido como décima jornada ou décima partida, enfim, que seja e daquele jeito, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu, que gameplay é o que interessa essa cambada? Vamos que vamos, meter uma chinelada no Figueirense, assim espero, né? Porque ultimamente tá complicado a bagaça, né? Ah, velho, esses dois aí é muito, muita babação, né, velho? Eles devem ser amantes, cara, só pode ser E é dois falsos, né, porque é um, na verdade, querendo, na verdade, o emprego do outro, né? Ó, bolão, ó Puta que lavida, hein, filho? Começou bem Esses dois aí, na verdade, os dois é mó falso, né? Porque é um, o segundo, né, o locutor ali Na verdade é louco pra tomar o emprego do primeiro, né? Nossa senhora, velho, você fez errado Era pra ter cortado o cara pelas costas ali E avançado, vai, toca, 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 toca Toca, 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 toca Vem em mim Ah, velho, eu não acredito, irmão Olha, ainda bem que eu dei o toque do Siri maluco azedo Ih, no cantinho No cantinho Já foi um Já foi um, voltou do lado da casa do chapéu, velho, ó Pim, ó Que coisa linda De esquerdinha Do jeito que sabe 1x0 Em 5 minutos de jogo Já abalou o psicológico dos caras Ó lá Já abalou o psicológico dos caras Ó Vai, filho Vai que é tua Vai que é tua, São Bernardo Porra Meteu o bico nela Meteu o bico nela Os outros ainda falam, é isso? Meteu o bico Na bola Ó, de calcanha pra você Passou Puta merda, hein Tá bem Tá bem fudido Ó Ai Caceta de agulha E é gol Rapaz do céu, hein Primeiro rebote Da nossa série, cara Nossa, esse toquinho foi lindo, hein Primeiro rebote que eu faço Na série 2x0 em 10 minutos de partida Vamos que Vamos Figueirense deve estar Puto da vida Nossa, aí os caras jogam a bola pra fora Tá abalado Abalado Totalmente Psicologicamente Os caras tão destruídos Olha Ah, é você então Quero ver se você Faz o bagulho Ih Ui A rapaz Pegou no zagueiro ali, hein Pegou no zagueiro Nem vem Só que não, né A gente conseguiu um desse aqui É Uma loucura Olha, velho Opa Ai, velho Dei um toque a mais ali Na corrida Isso Nossa Opa Opa Bateu Nossa senhora, rapaz O que que tá acontecendo 3x0 já Será que a gente chega 8x0 Sei não, hein 15 minutos de partida Ó Lá Tava demorando Ó E aí Você vai Nossa senhora, hein O cara só Esticou a perna ali Só Já era Vamos puxar a zaga Dos caras Nossa senhora O que que foi isso, rapaz Tá abusado Ó Pim Um voleio bicicleta Manco Da lua Negra Vixe Maria, rapaz Ó lá Ó lá Ai, cara Eu não acredito que você fez isso Cara Você roubou a bola Na frente dos caras Ih, caralho Tô de um toque errado aí Vai fi, vai fi, vai fi Ó Todo mundo vai Ganhar um Ai, quase Tentei tirar ali pra trás Mas não deu Rapaz Eu tô Pressentindo o perigo E o caos aí 8x0 Cabeceou Cabeceou É gol Não A gente pode sonhar, né, mano Temos que sonhar Tá fácil assim, né Por que não Um gol de cabeça aí, né, mano Nossa Vai goleiro Vai goleiro Saiu Puta merda Tomamos Não podia ter tomado esse Já era o recorde Já era o recorde Os caras fizeram uma jogadinha ali E também Perfeito, hein, mano Tocaram bonito Vai fi, vai fi Toca a bola Toca ela Toca Trabalha a pelota Trabalha a pelota Ó o outro Chuta Em cima do cara E depois ele abandona a bola Mano Você faz essa cagada Você tá ali, mano Você tem que Play Agora vai um gol Bonito De cabeça Pô, vai só cabeceando A mão do goleiro, véi Roubou Nossa Ai, cara Segurou, mas Foi muito Opa Olha lá Já roubou-me de volta Toc Ó Nossa senhora Ô louco Vai em cima, cara O que vocês estão fazendo Ó lá Ó lá Bateu E mais um Mais um Ei Dá um abraço aqui, amigão Dá um abraço Quatro gols Na mesma partida Pelo amor de Deus Coitado Figueirense, mano Pô, boa bola Logo Ó Não dá, não dá Não dá O cara já tava em cima Opa Ô, ô, ô Nossa Aperteu o botão sem querer Era pra Pessoal marcado Meu time Foda que é isso, né Se a bola Mesmo que não esteja no seu pé E você vai conseguir Roubar a bola O cara Você aperta o quadrado, né É o mesmo pra Tipo Pedir pro seu Pro seu time Forçar a marcação E chutar, né É o mesmo Olha O mesmo botão Vai Puta Aí, tá vendo Então Mesmo que a bola Não esteja no seu pé Ainda Se a bola For sobrar pra você Automaticamente O jogo Ele já tá contando Como Como Um chute, né Aí estraga A brincadeira Eu não tenho a menor ideia Do que ele tentou fazer ali Aliás, nem ele Só sei que deu tudo errado Porra, mano Pra que Você só Pressionar os caras, velho Não precisa Chutar a bola Pra fora Assim Ó A hora que você quiser Tocar a bola Pra frente A gente agradece Tá Ó Olha Ah A bola Bateu No pé Do meu jogador Sei lá E voltou Mano Que mentira Vai Fih Tô na reta Aqui Ó Ó Ó Ó lá O cara não se prepara Pra Pra jogada Agora Já era Sobrou em cima Dos caras Vai acabar o primeiro tempo Ó Bolão Putz Vixi Olha Quase Primeiro tempo 5x1 Rapaz do céu Eu não queria ser Do Figueirense Hoje Perder de 5x1 Pro esporte É complicado A bagaça É complicado Ó Ó lá Opa Vai Fih Nossa senhora Olha que eu já tinha apertado o botão pra tocar Pelo menos a gente ganhou um Escanteio Gol Só que não Vambora Vambora Isso Tocou Teceu Ah Ó Ó a cagada Ó a cagada O cara nem dominou a bola direito E já mandou pra frente Quando é pra mandar pra frente O cara não manda Né Vagabundo Desinferno Vamos Fih Vai Fih Vai Fih Bloqueia o cara aí Nossa Roubou a bola Fala Vocês estão perdendo bastante mesmo Toma Toma de presente aí Chegou pra isolar a bola Que tava passeando ali pela defesa O cara roubou a bola Fala Opa Roubei sem querer a bola de você Tocou de volta Ó Eu que tenho que ir Eu que tenho que ir Lá na zaga Pra roubar a bola dos caras Ó Ixi Maria Perdeu também Eu tava só esperando a hora que o cara ia Ia parar E roubar a bola Eu tava Prevendo já Isso aí Ó lá Ó lá Ó meu Deus do céu Perdeu a bola Véi Vai pra cima Não fica Ó lá Ó meu Deus Não fica parado Que nem uma mula manca Ó É sempre a estratégia mais legal Pra uma equipe Ai se essa bola passa Véi Se essa bola passa Irmão Nossa Os caras parece que tão Tão com medo De roubar a bola dos caras De novo Pior que vai ser pra eles Ainda Quer ver Escanteio pra eles Uia Rapaz Errou o chute Foi cabeceio Por que chute Pô Por que que meu carinha Tava Ali no meio de campo Ó lá O Serpa Nossa senhora Rapaz Choryugan Choryugan Cinco gols hoje Rapaz O que que é isso O que que é isso Acho que ele ia errar Ó lá Ó o Serpa Perdendo A bola Que nem pista Ó Presente de Natal É Não gostou né Do presente de Natal Mandou devolver Foi na loja trocar Né vagabundo Deixa você Tô na reta Ô meu Deus do céu Ó Bateu Bateu Mas bateu em cima No goleiro Cara Era pra bater Na direita Bater cruzado Fih Não manja disparar Não é foda Não Fih O que que você Tá fazendo aí Irmão Vai em cima Vai em cima Ah o cara Nem pra colocar O pé ali Nossa Essa não é Não sei Não Não é Com um bololô Ali que Não sabia se era Nossa Se era dos caras Ó Ó Ó Ó Ó Ih caraca Errei Ai Acertei ainda Uh Que cortinho Pra direita Irmão Mano Seis gols Só numa partida Ô Loco Acho que tinha que O time inicial Tinha que ser O Figueirense Não O Sport Recife Que é pra O jogador Sofrer mesmo Na verdade Nossa senhora Que milagre Que o Juizinho Deu falta Ainda Ó Vai mano Ah Agora já era Agora você me ferra Agora você Estrumbica Estrumbica Mas que porra é essa Mas Estrumbica Mas nunca Vai maluco Isso Isso Ó Ó o cortinho Rapaz Ih cadê Cadê o Serpa Agora Era só pra conseguir Escantei Não vou dar Um gol pro Serpa Quero que o Serpa Afunde Num mar de cocô Cabeceou Nossa senhora O goleiro podia só Tocar assim né Com os dedinhos Nossa Nossa O cara De vez Opa Opa Ih caraca Apertei muito rápido Isso Isso Ixi Maria Agora ferrou hein Irmão Ó Olha aí Olha aí Uma grande chance Agora Ô O cara Me cortou Cara Aí Bateu mais um Nossa senhora Rapaz Mas bateu certo Tá vendo Tem que bater cruzado Cara Não queira bater No canto Que você Que o goleiro Tá fechando Tem que bater cruzado Tá certo Aí ó Roubou Roubou a bola aí Mano É Fatality Roubou a bola aí É fatality Irmão Tava marcando errado Era que não tem marcador Na frente do cara ali Ó Exclui o Serpa Da jogada Que bagulho dá certo Nossa O cara me deu um Um chega pra lá Bonito Mano Nossa Nossa senhora Tó Ah Não tinha ninguém ali O cara não sabe Como que eu jogo O cara tem que estudar mais Hein mano Ó Ai caraca Eu tô impedido Não tô Não sei Não Não tô Porque não foi nada Ai Tentei cortar Mas não deu Isso 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 Garoto Ai Nossa senhora What the fuck A bola Dei uma quicada ali Vamos fazer mais Vamos fazer mais um Vamos fazer mais um Eu vou querer jogar sempre contra o Figueirense Haha Faz o nosso dia ficar tão feliz né Faz a gente ficar tão tranquilo Numa paz Isso Isso Ah Isso Olha Rapaz Não Fih O que você fez aí Irmão Bateu Ai Bateu no zagueiro Na cagada Na cagada Fih Pode esquecer Mã Puta merda Não deu muito certo não O que eu queria fazer Ih Bateu Você é louco Vé Ai meu Minha artéria entupida Porra Não foi nenhum Escanteio Pra nós Pega Peguei tão mal Na bola Assim Não deu nem pra Dar aquela Triscada Olha Eu ali Sozinho Na frente Vé O que você me Volta a bola Lá na cara Do goleiro Você tá de brincadeira Vé Isso Sai mesmo Ai meu Deus Bateu Bateu No goleiro Vé Cabo O jogo Sport Receive 7 Figueirense 1 Fizeram 1 de honra Ali né mano Fizeram 1 de honra Tá valendo Nota 8 Até agora O máximo que eu cheguei Foi nota 8 né Não consegui ainda Um 9 Um 10 Mas mano Dos seus 7x1 Ali é Né Argentino Alemanha e Brasil Olha Rapaz Chapecoense 2 Em cima do Palmeiras São Paulo 2 Em cima do Santos Fluminense Ponte Preta 1 Em cima Internacional E Atlético Paranense Maravilha Continuamos isolado Lá na frente Grêmio sobe Ponte Preta sobe Internacional cai Cruzeiro mantém Maravilha Próximo jogo É contra O Lanus Novamente Pelo Campeonato Sul-Americano Tá chegando ali O dia Da Da janela de transferência Nosso Nosso sonho né Mais Duas partidas E a gente chega No dia Na janela de transferência E Já acha um Um outro time Pra gente aí Né não Beleza galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado De mais essa gameplay De PES 2017 Rumo Estrelato A gente se vê No próximo vídeo Se eles estão se despedindo Um grande abraço pra vocês Valeus Fui 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 Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma